Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje irei mostrar as conquistas Sinalizando, Peixe Delicioso e Arqueiro. Venha comigo, solta a vinheta. Para a primeira conquista você vai necessitar de Tronco. O Tronco você vai transformar em Tábuas, você vai precisar de 6 Tábuas. A Tábua você vai transformar em Gravetos. Aí com 6 Tábuas e 1 Graveto, você vai fazer a Placa, que é a Placa de Sinalização. Com a Placa em Mão, você vai colocar ela no chão, automaticamente aí já vai fazer a conquista. A Placa, ela serve para você escrever qualquer coisa, sinalizando algo. Na mesa de bancada, a linha com o graveto, você consegue fazer a vara de pescar. Com a vara de pescar, vamos ali pescar rapidinho o peixe aqui. Pescando, você vai adquirindo itens. Pescando, você pode até adquirir ou a cela, tem um baiacu que vai servir para porções. Mas o principal aqui, no caso, vamos escolher ou salmão ou bacalhau. Após adquirir o bacalhau ou salmão, você vai colocar na fornalha com carvão ou com madeira ou carvão vegetal. Ele vai transformar em salmão assado ou o bacalhau assado. Automaticamente, quando você pegar o item, já vai fazer a conquista. Está tendo alguma dificuldade no game? Na descrição do vídeo, vai ter o guia de todos os troféus para platinar. E vídeos anteriores sobre o game. Para a próxima conquista, a gente vai necessitar do arco. O arco, na mesa de bancada, você pode ser feito através dos gravetos e das linhas. As linhas, você consegue tanto pela teia ou o método mais fácil, eu vou mostrar aí, é destruindo as aranhas. Para fazer as flechas, você vai necessitar do sílex. Eu vou mostrar aí como que pega o sílex. Minerando o cascalho. Aí você vai achar o sílex. A pena é com a galinha. E também o graveto. A forma mais fácil de você conseguir o arco, a flecha e o osso, eu vou te mostrar no vídeo aí. É destruindo os arqueiros, os arqueiros de esqueletos. Aí voltando, para a conquista, você vai precisar ter o arco e a flecha. E aí vamos esperar agora a noite aqui, para achar um creper. Que é destruir o creper com arco e flecha. Quando você destrói um creper com arco e flecha, ele tem a possibilidade também de dropar e soltar a pólvora. Ou o disco. Avistando o creper, é só matar ele com arco e flecha. Pronto, conquista realizada. Está gostando do conteúdo? Se inscreve, compartilha, dá like. Próximos vídeos, mais conquista rumo a sua platina. Não perca. Valeu. Pronto. 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 Obrigado.